Movimento Balhação Arrochando o quarto É tudo nosso filha Essa é nossa E aí filha Assim ó Todo mundo vai aprender Todo mundo vai dançar Todo mundo vai malhar Na dancinha da NK Todo mundo vai aprender Todo mundo vai dançar Todo mundo vai malhar Na dancinha da NK Olha ela jogando em cima Olha ela jogando embaixo Olha ela convidando as amigas Pra jogar bem no compasso Olha ela jogando em cima Olha ela jogando embaixo Olha ela convidando Todo mundo jogando em cima Olha em cima Em cima Em cima Embaixo Em cima Em cima Em cima Embaixo Pra jogar bem no compasso Então em cima Em cima Em cima Embaixo Em cima Em cima Em cima Embaixo pra jogar bem no corpasso, tudo nosso É novo estilo, malhação, arrochando o quarto, é tudo nosso, filha Sucesso, todo mundo vai aprender, todo mundo vai dançar Todo mundo vai malhar na dancinha da NK Todo mundo vai aprender, todo mundo vai dançar Todo mundo vai malhar na dancinha da NK Olha ela jogando em cima, olha ela jogando embaixo Olha ela convidando as amigas pra jogar bem no corpasso Olha ela jogando em cima, olha ela jogando embaixo Olha ela convidando as amigas, joga pra cima Olha em cima, em cima, em cima, embaixo Pra jogar bem no corpasso, então Em cima, em cima, em cima, embaixo Pra jogar bem no compasso Em cima, em cima, embaixo Pra jogar bem no compasso Todo mundo jogando no compasso com a Rocha no quarto Malhação 2018 Tudo morro Rocha no quarto Sucesso Rocha no quarto Eu pago funk Quando ela chegar no país Geraldo ficar olhando Ela desvinhando Ela vem sensualizando Tá chegado aí Ela vem aqui Sensualizando 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 Que sensualidade noçosa Ela é rainha do pecar Quando ela chegar no baile, geral fica olhando Ela vem andando, ela vem sensualizando Já chega a gaia, a móvelha que vem se dá Sensualizando, quicando, sensualizando Sensualizando, quicando, vó, vó, vó Sensualizando, quicando, sensualizando Sensualizando, sensualizando Sensualizando, sensualizando Sensualizando, quicando, sensualizando Isso é rocha no quarto, filha Sensualizando, quicando, sensualizando Sentando, sensualizando, quicando, sensualizando Sensualizando Todo mundo na sensualidade Isso é rocha no quarto, menina Ao vivo é mais gostoso Tudo morto Mais uma da rocha no quarto É sucesso Sucesso E aí filha E aí tiozão Adoro chegar curto, meu brother Já cheguei meu contato, hoje tem preta, preta, morena Pequena e grandona Eu do amor não te sentir pra todo mundo Eita Faz o sol Tome aqui Tome aqui Tome aqui Vambora, passa essa ponta, toma aqui, toma aqui Hoje é a festa da comunidade, paredão tá batendo uma onda A galera faz a batedeira, arrasta o quarto e com mais uma bomba Hoje é a festa da comunidade, paredão tá batendo uma onda A galera faz a batedeira, arrasta o quarto e com mais Eita Vai quebrado, vai quebrado, vai quebrado E aí filha, isso é rocha no quarto meu padre, verão 2018 Tudo nosso, sucesso filha Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem um amor de setembro, todo mundo hoje Eita Hoje é festa da comunidade, valedão tá batendo uma onda A galera faz a batedeira, rocha no quadro e com mais uma bomba Hoje é festa da comunidade, valedão tá batendo uma onda A galera faz a batedeira, rocha no quadro e com mais... Eita! A sensão total do aqui Cara! Ruteira! Chimão! Ruteira! A sensão total do aqui Toma aqui Toma aqui A sensão total do aqui É tudo bem, senhor! A sensão total do aqui Toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma A sensão total do aqui Toma aqui, toma aqui A sensão total do aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui Tá gostoso! Meu corpo tava lá sem chance, hein, véi O alvinhado, o corpo grande, quantos anos você tem O alvinhado, o corpo grande, quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Desafio foi lançado pra aquela que vai em cima Pra aquela que vão e vai, vão e vai, vão e vai Pra aquela que vão e vai, vão e vai, vão e vai Toda se exibindo, esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo, esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, vai, 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 vai Vai contraindo, contraindo, contra... Novinhado, o corpo grande, quantos anos você tem Novinhado, o corpo grande, quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando O desafio foi lançado pra aquela que vai em cima Pra aquela que vão e vai, vão e vai, vão e vai Vai contraindo, contraindo, contra... Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai quebrado, vai quebrado, vai quebrado Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Que swing era engraçada meu brother Se arrocha no quarto, meu brother Sucesso Sucesso Chegou o seu quarto, meu brother É tudo nosso Ô bairro, alandra Vê a louca, tu brincando com o bubu Com o bubu Ô vai, malandra Vê a louca, tu brincando com o bubu Com o bubu Tá perdido Se prepara, vou dançar, preste atenção Atenção Se aguenta Se te olhar, desce, que dá até o chão Até o chão Ô dança, remola gostoso O brilhão não te pego de jeito O chão começa a ir vazando contigo É taca, taca, taca Veste, rebola gostoso, limpinha O brilhão não te pego de jeito O chão começa a ir vazando contigo É taca, taca No rolou na janta Cê vai,你可以 Não rolou na espada Cê vai Ô ba-buba, ô vai malandra! Ei, tá louca, tô brincando com... Ô vai malandra! Ei, tá louca, tô brincando com... O mundo está gostando! Ai malandra! Ei, tá louca, tô brincando... Obrig sois de calar, tô cortando a balação de Ezeveveu! Vai malandra! Ei, tá louca, tô brincando com... 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 Arranchando o corpo, meu brother É tudo bom, meu brother Isso é o vivo, meu brother Vai malanga, eita louca, tô brincando com o bumbum Com o bumbum Vai malanga, eita louca, tô brincando com o bumbum Com o bumbum Tá perdido, se prepara, vou dançar, preste atenção Atenção Se aguenta Se ganha, me aciquita, até o chão Até o nasci, mas o braço Desce, rebola, gostoso, no brilho, eu não te pego de jeito O show começa a ir rasando contigo É taca, taca, taca Desce, rebola, gostoso, no brilho, eu não te pego de jeito O show começa a ir rasando contigo É taca, taca, taca Não, ô Loma, para Cê vai aguentar Não, ô Loma, para Cê vai jogar pra cima Opa e malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Tá gostosinho? Opa e malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Com o bumbum Opa e malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Opa e malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Opa e malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum E todas vão beber na promoção, tanto faz, pode, colinão, catuaba junto com açaí Eu quero ver as mina se divertir, todas vão beber na promoção Tanto faz, pode, colinão, catuaba junto com açaí Catuaba com açaí, todas vão beber, beber, ficar beba Fique excitada, vai malvada, hoje quem é que vai ver? Catuaba com açaí, todas vão beber, beber, ficar beba Fique excitada, vai malvada, hoje quem é que vai ver? Catuaba com açaí, quem é que vai ver? Tudo nosso, rocha no quarto, meu filho Catuaba com açaí, todas vão beber, beber, ficar beba Fique excitada, vai malvada, hoje quem é que vai ver? Catuaba com açaí, todas vão beber, beber, ficar beba Fique excitada, vai malvada, hoje quem é que vai ver? E todas vão beber na promoção, tanto faz, pode, colinão, catuaba junto com açaí Eu quero ver, todas vão beber na promoção, tanto faz, pode, colinão, catuaba junto com açaí Catuaba com açaí Todas vão beber, 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 ficar beba Fique excitada, vai malvada, hoje quem é que vai ver? Catuaba com açaí, todas vão beber, beber, ficar beba Fique excitada, vai malvada, hoje quem é que vai ver? Catuaba com açaí Atuaba com açaí Música nova do Arrocheiro Quarto Tudo nosso, filha É no 2018 Arrocheiro Quarto, ao vivo em Minas Gerais Sucesso, filha Sucesso, filha É tudo nosso Me desculpe, venha aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Nem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dou o dia Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou Alô, minha geral É tudo nosso Arrocheiro Quarto, vem falar de amor Alô, Dona Maria Alô, Dona Maria Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mais dos três dias que eu não durmo de novo Sua filha me deixou decidir Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosazinha Essa menina é um presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Sucesso A rocha no quarto Ao vivo Sucesso A rocha no quarto, filha Tudo mais Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Senhor, mas elas gostam de usar o seu sortinho Muitos acham que é lugar o seu perfil Elas gostam, elas gostam, elas, elas, elas Cara, não tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda Poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda Poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda Poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda, ela, poupa da bunda Serrocha no quarto, filha Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaladinho Mas elas gostam de usar o seu short Muitos acham até que dá o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu tô nem aí, tô afim de olhar Poupa da bunda, ela poupa da bunda, ela poupa da bunda Tá gostando, meu Deus? Aaaaaaah! Poupa da bunda, ela poupa da bunda, ela poupa da bunda, ela poupa da bunda Chupo! Quebrou! 077-991-30308 Esse é o contato Lá vem ela, na passarela Essa menina, safadinha É pole quica, é danadinha Solta o barco louco, eu quero ver A bunda tremendo de prazer No pac-pac, no bolo e bolo Vim me fazer louco Pac-pac, 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 o bolo Lá vem ela, na passarela Lá vem ela, na passarela So alto, vac-pac, pac-pac, 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 pac-pac Oktora! Eu quero ver todo mundo sarrado de perna aberta É o novo verão, meu brother Pela 2018, a rocha no quarto, tudo nosso Eu tô trazendo novidade, que geral vai aprender A dança é maneira, a dança é frenética Joga duas mãos pra cima, vem sarrando de perna Sarrando de perna aberta Sarrando de perna aberta Sarrando de perna aberta Cuidado com a perreca Sarrando de perna aberta Sarrando de perna aberta Vá sarrando, vá sarrando, vá sarrando Cuidado com a perreca Sarrando de perna aberta Vá, 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 vá Cuidado com a perreca Sarrando de perna aberta Sarrando de perna aberta Sarrando de perna aberta Cuidado com a perreca Que isso? Meu corpo tava lançando sozinho, véi Eu tô trazendo novidade que geral vai aprender A dança é maneira, a dança é frenética Joga duas bombas em cima, vem sarrando de pé Sarrando de pé na beca Sarrando de pé na beca Sarrando de pé Sarrando, passarrando, passarrando Sarrando de pé na beca Sarrando de pé na beca Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado com a perereca Sarrando de pé na beca Sarrando de pé na beca Sarrando de pé na beca Cuidado com a perereca Sarrando de pé na beca Sarrando, passarrando, passarrando Cuidado com a perereca Sarrando de pé na beca Sarrando de pé na beca Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado com a perereca Sarrando de pé na beca Sarrando de pé na beca Rocha no quarto, meu brother Sucesso É tudo nosso, música da Rocha no quarto Verão 2018, coleguinha